Música Toma a bicada, toma, toma a bicada Agora o show vai começar Super pop tá no ar, diz L.C. Juninho Super pop live, D.C. Nandinho Super pop live, o show do águia já começou L.C. Juninho dando um show D.C. Nandinho, vem devagarinho É o show do águia no comando do Ninho Toma a bicada, toma, toma a bicada L.C. Juninho dando um show Toma a bicada, toma, toma a bicada D.C. Nandinho, vem devagarinho Toma a bicada, toma, toma a bicada É o show do águia no comando do Ninho D.C. Nielson Produções de Santa Maria É sucesso D.C. Adriel, o D.C. das Produções em Mosqueiro Toma a bicada, toma, toma, toma a bicada 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 Agora o show vai começar Super pop tá no ar, diz L.C. Juninho Super pop live, D.C. Nandinho Super pop live, o show do águia já começou L.C. Juninho dando um show D.C. Nandinho, vem devagarinho É o show do águia no comando do Ninho Toma a bicada, toma, toma, toma a bicada L.C. Juninho dando um show Toma a bicada, toma, toma, toma a bicada D.C. Nandinho, vem devagarinho Toma a bicada, toma, toma, toma a bicada É o show do águia no comando do Ninho Tchau